E aí cavaleiros, salve Ana aqui trazendo mais um conteúdo pra vocês. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco rápido, nesse vídeo vou estar falando sobre o novo servidor que eu acabei iniciando a conta. Mas isso não é novidade, porque há uns vídeos atrás eu já falei pessoal, a minha indignação em estar jogando no A1, tá? Porque lá o A1, como eu tinha falado em um dos vídeos anteriores, era a casa dos burgueses, não tem como jogar competitivo ou ser nem um pouco competitivo, que não dá mesmo, cara. Lá está concentrado a grande maioria do pessoal que gasta bastante, tá ok? Aí se você ajuda o pessoal que gasta e sabendo jogar eles, mano, não tem quem chegue perto dos caras. Mas eu também falei pessoal, não tem nada a quem gasta, tá? Tem nada contra. Eu até acho que é certo que você está pagando, você tem que ter o benefício e a vantagem, então de boa, tá ok? Aqui nesse servidor pessoal, meio que eu iniciei por causa disso mais, vai ser um pouco mais competitivo, porque eu gosto bastante do PVP, tá? E minha conta é recente, eu iniciei ontem à noite, às meia-noite mais ou menos, que eu estava fazendo re-roll para iniciar pelo menos com o Rank S na conta, para acabar que ter pelo menos um loop um pouco mais rápido na conta, tá? E vocês podem ver que o Rank S que eu estou iniciando aqui é o A1, mas eu vou apresentar um pouco da minha conta a vocês. Antes pessoal, eu também quero convidar para vocês estarem participando da legião, acabamos de criar uma legião aqui já, beleza? Então eu quero convidar todos, cara, todos vocês que quiserem participar. E essa legião, cara, nós vamos fazer certinho, porque a do servidor A1 que nós criamos lá, cara, infelizmente não deu para controlar, não foi uma legião que não tinha regras, então essa daqui, nós vamos tipo fazer o certo, tá? Vamos começar assim, tipo, do zero mesmo e fazer o que tem que ser certo. E pessoal, é uma guilda voltada para competitivo, tá? Vai ser para ser competitivo, porque eu pretendo ficar nesse servidor há um bom tempo, beleza? A minha conta do A1, depois que eu chegar a um level bastante alto nessa daqui, eu vou acabar vendendo a minha conta do A1, porque não tem o porquê eu ficar com duas contas, tá ok? Mas por enquanto, a do A1, como ela está mais evoluída, é melhor para eu trazer conteúdo para vocês. Mas eu também vou trazer conteúdo para vocês aqui com essa conta, porque ela é free to play, então vai ser um conteúdo mais votado para o público que não gasta no jogo ou que gasta pouco no jogo, beleza? Voltando aqui para o assunto da legião, tá? Então eu vou mostrar a vocês aqui o nome da legião, ó, é The Boys, beleza? Tem esse ifem aqui, esse tracinho, né? Então, se vocês forem colocar, pesquisar, coloquem The Boys, beleza? Mas, infelizmente, o pessoal que vai mandar convite assim, através do próprio jogo, nós só vamos aceitar, porque nós vamos ter primeiro que colocar pessoal num grupo, tá? Porque nós vamos ter que realmente apresentar as regras e, cara, tem que pegar sério, porque se for uma guilda competitiva, tem que ser feita a coisa certa para ela crescer e, tipo assim, beneficiar todos, né, que faz parte da guilda. Então vamos ter ali um grupo, tá? Vamos fazer um grupo e todo o pessoal que vai entrar vai passar por ele, vai informar o nick tudo certinho, vai ter que concordar com as regras. Se não concordar, não tem problema, tipo, infelizmente não vai conseguir entrar, mas quem concordar e, cara, tiver AP de tudo, aí nós vamos adicionando. E, cara, espero que nós cresça junto, pessoal, tá? Aqui é para nós crescer juntos, beleza? Então, aqui é o nome dela, eu criei hoje essa legião em parceria com o King, aí, beleza? Então tá o King aqui, já tá um pessoal legal aqui, ó, tá? Tem poucos porque eu criei hoje, tá? Você pode ver que tem 12 membros aqui, pessoal, mas, né, é um início, tá? Ok? E outra coisa legal que eu acabei sabendo, né, que o Sonek, não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer, ele é streamer, é youtuber também, tá? O Sonek acabou, que também veio para esse servidor e vai trazer também vários outros youtubers, né? Ele acabou convidando vários outros. Eu, como vocês, como eu já disse, eu já vinha para ele já, eu e o King já tenham compartilhado o vídeo muito antes do servidor sair falando que nós já vinha para ele. Aí o Sonek também falou, pessoal, que ele, na verdade, já iniciou, mas ele convidou vários outros que ainda não vieram, ok? Kazuki, Rion, Severa, Lumei, entre outros, tá? E, tipo assim, cara, o Sonek tá pensando em fazer, pessoal, torneios aqui. Isso aqui é interessante também, tá? Só que tem aí um porém, pessoal. A regra máxima para você, tipo, jogar nesses torneios e tudo mais, principalmente você que está entrando aqui no servidor, cara, é não gastar, beleza? Essa é a regra, não gastar, não gastar nada, nada, nada no jogo, cara. Eu vou apresentar a minha conta um pouco a vocês, eu acho que outras pessoas vão falar que, ah, você já gastou, eu vou mostrar aqui a vocês que eu não gastei e não pretendo gastar nessa conta. Nem aquela promoção, pessoal, de 1,99, que dá 10 invocação, que vale muito a pena, mas eu não vou gastar, vai ser realmente 100% free to play e também faça o mesmo que o Soneka pediu, né? Que não gastem, pessoal, por favor, venham para o servidor, mas não gastem. Vamos fazer desse servidor, servidor free to play, cara, e, tipo assim, todos poderem competir de igualdade a todos. Tipo, realmente o que vai se sobressair contra os outros vai ser aqueles que realmente têm habilidade e sabem jogar mais, tá ok? Mas aí, tipo, aí já não é relacionado a cash, sim aquele que joga mais, tem mais habilidade, tem mais experiência de jogo, que vai realmente ter ali uma vantagem em cima dos outros, beleza? E não aquele que gasta, porque assim, cara, é complicado, né? Você não pode fazer muita coisa e não pode estar competindo de igual para igual. Então, esse é o meu pedido para vocês, beleza, pessoal? Se forem vir para esse servidor, não gastem nele, tá? Vamos ser free to play. Até meu nome eu coloquei aqui, Salviano Free to Play, para já incentivar, beleza? Então, por favor, se forem vir, não gastem, velho. Se você já tem suas contas aí, cara, continue gastando nelas, né, em outros servidores, mas, por favor, se forem vir aqui para o A75, que é o servidor mais recente, não gastem. E vamos lá fazer parte aqui, crescer junto, né? Vamos ver como é que o Soneca vai bolar esse torneio aí para nós estar competindo nele. Bom, sem mais delongas, que eu acho que eu já falei demais, vamos apresentar um pouco da minha conta a vocês, beleza? Eu estou level 18, como podem ver, tá? Vou começar logo, pessoal, pelo mercado, para mostrar a vocês que eu não gastei nada na conta, tá? Tipo, aqui eu comprei com ouro mesmo, tá? Você pode ver que eu compro isso com ouro, que eu sempre gosto de comprar, ainda mais se for esses itens que vale muito a pena você pegar de início, tá? Mas, sei lá, algumas pessoas vão dizer que não vale gastar ouro assim, mas ouro você pega com abundância. Então, para mim foi de boa, tá? Ok? Bom, vamos agora aqui em pacotes, né? Você pode ver que não tem nenhuma compra feita, tá? Você pausa aí, pode dar uma olhada. Aqui, ó, pacote promocional. Ó, não tem nenhuma compra feita, beleza, pessoal? Ó, nenhuma compra feita aqui, ó. Você pode até pausar e dar uma olhada, tá? Cartão aqui, também nenhuma. Deixa eu ver. É, só tem isso, né? Não desce. É, só tem, deve ter só isso aqui. Visuais, pessoal. Visuais, ó. Tá assim, ó. Nenhum visual comprado. Claro, você pode comprar os visuais com esse cupomzinho aqui, que é o cupom que o jogo dá de graça a você. E você pode obter gratuito. Lembrando que esses visuais, pessoal, eles não dão atributos aí, né? Ao cavaleiro aí, ao personagem, beleza? Eu tô louco pra pegar esse do Shiryu, mano. Vamos ver se eu consigo. Já tô com três cuponzinhos aqui. Chegando na parte de cupom, cara. Tá aqui ainda todas as promoções, ó. Né? De vezes dois, né? O que é o dobro. Você, sei lá. Você compra esse aqui de 300, ganha mais 300. Você compra esse de 6 mil, ganha mais 6 mil. Ou seja, isso aqui é uma tentação. Mas não, cara. E tá aqui ainda o cenário. Você pode ver que eu tô com um novo cenário, que é esse cenário aqui, pessoal. Mas eu não comprei ele, tá? Eu não... Tipo, a gema que eu tenho aqui, cara. Que eu tô juntando desde ontem à noite lá, meia-noite, tá? Se for ver, é desde hoje ainda, né? Porque depois da meia-noite já é hoje. Bom. Então, eu mostrei aí a vocês, tá? O cenário. Eu fiz um vídeo mostrando ontem como é que você obtém ele gratuito por tempo limitado, beleza? E agora que eu mostrei a vocês, vamos ver aqui os personagens. É o que vocês com certeza querem mais ver. Pessoal, olha como é que tá a minha conta em questão aqui de personagens, velho. Olha isso. Cara, foi muita sorte, mano. Eu fiz re-roll pra iniciar com um personagem... Cara, quando eu tava fazendo re-roll, eu pensei em iniciar com Afrodite, que é o melhor pra você iniciar. De longe é o melhor, o Afrodite. Aí, nesse re-roll, pessoal, eu sei que eu peguei duas contas com Radamantes, tá? Peguei dois Radamantes aí em conta separada, mas os amigos meus que jogam comigo, eles já pegaram essas contas, já estão com elas. Depois eu peguei mais duas contas com Saori e uma com Camus, tá? Com Camus eu, sem querer, esqueci a senha, velho. Já acabou que perdi a do Camus, tá? E sobrou, tipo, no finalzinho ali, perto de meia-noite, eu fiz mais uns últimos re-rolls e acabou que eu peguei o Aiolos, porque a meta no re-roll era eu estar pegando o pessoal Afrodite, era o que eu mais queria, mas infelizmente não consegui. E eu não queria continuar fazendo re-rolls, porque senão eu ia me atrasar, né? Então, acabei que peguei logo isso aqui e foi show de bola. O segundo que eu queria era o Aiolos, ele veio, que é isso aqui. O terceiro, um Aldebaran. Aldebaran, nossa, esse é uma delícia. O quarto ali seria meio que um Miro, um Shura, por aí, tá? Então acabou que deu bom. E, tipo, um Saga também valeria bastante a pena ter pego ali, tá ok? Mas, cara, o que aconteceu? Fiz ali, já sem esperança, fiz os últimos re-rolls, porque senão eu ia iniciar com a conta que tem o Radamantes, tá? Mas já estava bem frustrado. E acabou que veio o Aiolos. Beleza, a conta que veio o Aiolos só veio ele de bom. O resto foi só personagem ruim, pessoal. Eu peguei aqui com invocação normal, tá? E algumas avançadas que eu peguei durante hoje, tá? Então, eu fiz oito invocações ontem. E hoje, eu acho que eu fiz por volta de mais cinco. Cinco foi mais cinco ou oito. Eu não sei, cara. Eu não sei a contagem certa. Mas hoje eu fiz mais alguma invocação. E, pessoal, acabei pegando hoje o Saguinha, meus amigos. Acabei pegando o Saguinha, tá? E alguns outros personagens legalzinhos, como uma segunda luna, né? É, o Jaminha de Corvo, beleza? Então, olha só. Eu vou mostrar a vocês o total de invocação que eu tenho, tá? De ontem pra hoje. E eu tenho dois Rank S na conta. Isso aqui foi muito bom. Onde é aqui? Ah, é aqui mesmo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Dezessete, tá, pessoal? Ou seja, de ontem pra hoje eu fiz dezessete invocações, tá? Dezessete. E eu consegui pegar dois Rank S nessas dezessete. Ou seja, é excelente. Por quê? Porque se você for ver a taxa, não é nem a cada dez. É a menos de dez que eu tô pegando no Rank S. Mas, claro, isso aqui foi pura sorte, tá? Então, show de bola. E, cara, veio logo um personagem bom também pro PVA e PVP. Ou seja, eu tô muito grato, tá? Tô muito feliz porque eu peguei um personagem que é excelente pro PVA e PVP. E esse aqui também é muito bom pro PVA e PVP. Ou seja, muito feliz com isso, tá? Em questão, pessoal, de livros de desenvolvimento. Cara, eu fiz ontem o Tesouro do Grand Mesh. Eu consegui pegar um livro de desenvolvimento completo de duas estrelas. Hoje eu fiz de novo, consegui pegar mais um. Então, pessoal, com a Nirvana da Fênix peguei mais dois ou três, tá? E, mano, eu sei que, olha só, pessoal, eu já tô com seis livros de desenvolvimento. Seis, tá? Seis, cara. Isso, mano, em menos de vinte e quatro horas. E se eu vim aqui em Gerenciar e vim aqui em Fragmento, eu tenho um livro de habilidade já pra obter. Olha isso, pessoal, tá? Tem mais do que o suficiente, né? É trinta fragmentos, eu tenho trinta e seis. Ou seja, livro de habilidade aqui, né? Ô, pessoal, na verdade, eu errei, tá? Peço desculpas. Esse aqui é mais um livro de desenvolvimento que eu tenho, tá? Tipo, você vai pra invocar aqui, é meu. Só que eu não vou invocar agora, não. Vou deixar juntar aí, tá? Já pra não ficar muito cavaleiro ali. Mas, ó, eu tenho já também pra pegar. Ou seja, com esse aqui faz sete, beleza? E tá aqui o de habilidade, tá? Esse aqui que é o de habilidade. Mas também tenho mais do que o suficiente. Ou seja, já tenho mais um livro... Mais um livro não, né? Eu tenho meu primeiro livro já de habilidade em menos de vinte e quatro horas de jogo, pessoal. Menos, tá? Muito feliz, cara. Pessoal, eu devia estar aqui level vinte acima. Mas é como eu falei pra vocês, eu fui jogar, tipo, a partir de hoje mesmo. Meia-noite já era hoje mesmo, tá? Então eu perdi bastante tempo fazendo hero, mas acabou que valeu a pena pra mim. Então, cara, tô bem feliz, pessoal, em ter iniciado aqui. Quero convidar você, como eu já falei, para participar. Não caixe aqui nesse servidor. Por favor, não gaste nada, tá, pessoal? Não gaste. Vamos ser free to play. Vamos jogar tudo ali equilibrado, beleza? Realmente, só os que realmente sabem jogar melhor que vai se sair. Ou quem tiver um pouco mais de sorte, né? Porque esse jogo depende muito de RNG, tá? Mas, ó, minha continha menos de vinte e quatro horas tá boa. Não tá, tipo, nossa, linda, linda, não. Mas tá boa. É uma conta que tá me satisfazendo muito bem. E tô muito feliz, cara. Muito feliz, tá? Vou trazer vídeo aqui também dessa conta pra vocês, tá? Tipo, ensinando algumas coisas pra quem é free to play. O que você não tem que deixar de fazer desde o início da conta, tá? Eu acho que esse vídeo sai amanhã. Beleza? Mas é isso. Lembra, pessoal, tá? Leriam aí. Vamos deixar o grupo na descrição. Vamos recrutar o pessoal. Porque aqui nós vamos iniciar da maneira certa. E vai ser competitivo sim a nossa guilda. Beleza, pessoal? Conto com vocês. E até a próxima.